Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer a Nossa Senhora, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores Boa noite gente, tudo bem com vocês? Não, fazer o que? Sarinha? Maciante, caseiro Isso mesmo, com sabonete, tá meus amores? Ó, a gente está ralando aqui, você vai precisar de três sabonetes, pode ser qualquer marca Eu usei esses dois e como eu usei esse outro que eu tinha, que eu tinha comprado para fazer outra receita Aí aqui eu já ralei os outros para o vídeo não ficar muito longo Aí eu fiquei na dúvida, será que aqui vai dar? Será que aqui vai dar? Mas eu vou fazer aqui Se qualquer coisa, depois eu vejo isso aqui que dá Conclusão, você vai precisar de três sabonetes ralados e três litros de água fervendo, tá meus amores? A minha água já está começando ali, a começar a borbulhar É o tempo que a gente vai terminar aqui, ó Você vai fazendo isso, tá? E aí você vai precisar só de sabonete, água quente E se você quiser colocar umas gotas para mudar a cor de corante, comestível, você pode Se não, se quiser ficar com a cor mesmo sem colocar, vai do gosto de cada um Essa receita eu vi na internet e resolvi fazer, testar, né Sarinha? Uhum Mas eu acho que vai dar certo, tá? Eu gostei do resultado Então vamos lá Ó Esse sabonete ele é essa corzinha aqui, ó, da Johnson Só tem só um pedacinho Esse meu ralador aqui, ele é meio devagar Mas é o tempo que a gente está esperando a água ferver E a gente colocar Eu vou colocar aqui, aí se não der certo a gente coloca para cá, né? Não cabe não Mas a Sarinha disse que não cabe, meus amores, aqui três litros, então a gente vai fazer aqui, então Vocês tem que deixar ela borbulhar bem Mas eu acho que não cabe não Porque um litro ele é mais ou menos aqui, dois litros vai transbordar, não é? Uhum Porque a gente que mexe com isso, a gente já tem uma noção, ó Se a água todinha cabe aí Não Cabe não Ficou só um pedacinho, ó, meus amores Então ele ficou mais ou menos assim, ó Ó, o amarelinho com o branquinho Um branco e dois amarelos, tá? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui, ó Esse balde Aí você vai pegar a água fervendo, fervendo mesmo A Sarinha vai um pouquinho para lá E a gente vai colocar essa água Aqui, meus amores Deixa eu usar essa água Ó, a água tem que estar fervendo como vocês estão vendo Desse jeito E aqui a gente vai desganchar, meus amores Esse sabão aqui Mas pra lá, Sarinha Ó A gente vai deixar É... Umas duas, três horas Até ele desmanchar completamente E aí é o tempo que a gente vai pra igreja Quando voltar a gente vai continuar a receita, tá? Ó Ele deu a metade desse balde Os três litros de água Então, aqui vai ser a base do nosso desinfetante Desculpa Do nosso amaciante Do nosso amaciante Desculpa Que às vezes eu me atrapalho nas palavras É porque eu tô fazendo uma coisa e pensando em outra coisa Falei de infetante Mas é amaciante, tá? Aqui vai ser A base do nosso amaciante, tá? Ó, ele já tá todo desmanchando Ele tá ficando essa corzinha amarelinha, ó Mas você pode usar É... O Dove O Jon O Sué O que você tiver em casa, tá? E a gente vai precisar de sabonete Água quente Quando a gente voltar A gente vai pro segundo passo Que a gente vai colocar O... O vinagre, tá? Então a gente vai deixar aqui descansando, ó Que é o período quando a gente voltar Ó, ele já tá quase todo desmanchado Porque a água tava muito, super, super, super quente A gente vai mexer Então, meus amores Até já a gente volta já já fazendo Daqui a duas horas a gente volta De duas a três horas a gente volta Continuando o nosso amaciante caseiro Então, meus amores Depois de três horas, ó Como ficou o nosso... A nossa base para o nosso amaciante, ó Ela fica tipo isso, ó Ó, ó Tipo a consistência de ergotinho Gelatinho Isso, ó Ó, ele ficou assim Ó Ó Fica engraçado, ó Ó Ó, fica assim mais ou menos, ó Ó Acho que dá de vocês ter visto que ele fica tipo assim, ó E o que que nós vamos fazer agora A gente agora vai, meus amores Ó Colocar O Vinagre, tá Você vai colocar 150 ml de vinagre De álcool E vai mexer, ó O vinagre Sabonete e água quente, né Eu já tinha colocado naquela hora E não tá mais quente Como vocês viram E aqui a gente vai colocar mais água Aqui tem três litros Sabe? Eu vou colocar mais Tem três aqui Eu vou colocar mais esse Vai virar quatro litros Esse negócio é pequeno Quatro litros Aqui já tem, né Como vocês estão vendo Aqui tem mais um litro Quatro aqui Mais um Fez cinco Muito cheiroso Muito cheiroso Aqui tem cinco litros Só que eu vou ter que dividir isso aqui Tem cinco litros de De amaciante, ó Vou pegar ali mais água Meus amores Eu tive que dividir Porque esse balde não ia caber, tá Eu dividi a metade aqui Aqui E aqui já tem uns oito Os oito litros De amaciante Agora A gente vai colocar Uma cozinha Não é obrigada É só se a pessoa quiser, tá Eu como vi o vídeo na internet A pessoa colocar Eu também vou colocar Uma cozinha, tá Então, meus amores, ó Eu resolvi trazer Colocar tudo nesse balde Porque esse balde aqui Ele Ele é maior, tá Eu acho que ele tem uns dez litros Que aqueles lá, ó Aí eu coloquei um pouquinho De Só pra dar uma cozinha Pra ficar bonitinho Porque vocês sabem Que amaciante Ele é Tem uma cozinha, né Tem uns azul E eu resolvi colocar Um pouco desse corante, ó Tirar a foto Sarinha, faz hora que quer tirar a foto Ó, tá super cheiroso Agora eu vou colocar ele nos vidros E quando eu tiver colocado ele nos vidros A gente volta mostrando o resultado final Bora Então, meus amores Eu acabei De colocar o nosso amaciante Todos nas garrafinhas Como vocês estão vendo Ao todo deu Quantas garrafinhas, Sarinha Ao todo deu Oito litros Essa aqui eu coloquei dois litros Cada uma dessa é um litro, tá E aqui tem mais um litro Então, meus amores Eu gostei Foi a primeira vez que eu tô fazendo amaciante No canal Eu nunca tinha feito Eu fiz outras coisas caseiras Mas o amaciante foi a primeira vez Uma receita, né, Sarinha? Que a gente testou e aprovou Porque deu super certo Foi uma receita que a gente pegou lá do canal Joiços Vertentes Que a gente achou super legal E resolveu testar E deu certo Tu faça você também Que também vai ficar incrível Que é o novo quadro do canal, né, Sarinha? Que é o quê? Testando receitas que estão bombando Bombando na net E essa foi uma das primeiras de muitas Que a gente vem fazendo, testando E quando a gente for testar A gente vai avisando pra todos vocês Então, meus amores Faça vocês também E você que gostou Mandar um beijo para a Jo Para todas as pessoas que assistem esse vídeo, né? Muito obrigada Eu gostei Amanhã eu já vou colocar Vou lavar as roupas E vou colocar Gente, você gasta tanto Que vai comprando um amaciante Que é mais de 3 reais E aqui com pouca coisa Você conseguiu fazer essa quantidade Então, amanhã quando eu for lavar a roupa Eu já vou usar pela primeira vez Esse amaciante E pelo cheirinho que ficou Nossa, ficou muito cheiroso Em as mãos Eu gostei muito E você que gostou, pessoal Não esqueça de deixar o gostei De se inscrever no canal Para fortalecer o canal Para que o nosso canal Venha a crescer mais e mais Muito obrigada por vocês Assistirem esse vídeo Muito obrigada por vocês Me acompanhar Eu amo todos vocês Um grande beijo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês E onde vai chegando esse vídeo Se eu vim a colocar A paz, o amor, a união Em todos os corações Beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E tchau 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 Tchau